Voltando com o nosso Prosa, Café e Viola, diretamente aqui da cidade de Franca, São Paulo. Fiz questão de dar uma batidinha na viola aqui, que é só agora que eu vou tocar. Da agora pra frente eu não toco mais, né? Porque eu não preciso tocar, já que estamos recebendo Campo Grande Corumba, aqui no Prosa, Café e Viola. Ô, Ronaldo Sabino, rapaz, você tá esnobando, você não quer tocar com nós mesmo, hein, bicho? Eu vou ficar quieto, vou ficar quieto. Que saudade de você, viu? Uma honra estar aqui no seu programa, agradecer de antemão a você e a toda a sua equipe, sua produção. Marcos Prado, Aldemir Prado, obrigado pelo carinho e amizade que vocês têm com a gente de tantos anos. Sim. É verdade, prazer estar aqui de novo, rapaz. Fazia tempo que nós não vinha aqui, hein, rapaz? É isso aí. Precisamos voltar, ué. Saudade bateu, nós voltamos mesmo. É sempre um prazer receber Campo Grande Corumba aqui, dois amigos. Uma dupla que faz parte da história do Prosa, Café e Viola, né, que eu vi, acompanhei desde o comecinho, individualmente, depois junto. É um prazer ver vocês alçando voos cada vez maiores aí. Com certeza, o prazer é tudo nosso. E aí, hoje é a prova, pra você ver se nós virou alguma coisa ou não. Eu sei que virou, porque eu acompanho. Nós só fazia tempo que não vinha, mas eu tô acompanhando. Coisa boa. Pode tocar, depois nós continuamos, pode ser? Vamos lá? Vamos fazer a moda nova? Nós é do trecho? Nós é do trecho! Nós é do trecho goiadeiro de verdade O nosso estilão caipira, só temos felicidade Nós acorda defendido, mas não dorme com vontade Por onde a gente chega, nós é sempre bem recebido O povo logo aprecia nosso jeitão divertido Com verdade vem de berço, carrego sempre comigo Nós é amigo da alegria, da tristeza e do livre Com cantilha do trecho de jantar Com cantilho de bolso cheio, no bailão ou no rodeio Se tem farra, nós tá no meio Sempre pitando o baieiro, cantando e fazendo amigos Nós é do trecho goiadeiro de verdade Do nosso estilão caipira, só temos felicidade Nós acorda arrependido, mas não dorme com vontade Pois é do trecho boiadeiro de verdade No nosso estilão caipira só temos felicidade Nós acorda defendido, mas não dorme com vontade Nós tá sempre de chapéu e de botina no pé Andamos sempre traiado, rodeado de mulher Nós bebe muita cerveja, um whisky, tereré Nós é do tipo que queima a boca, mas não assopra o café Nós toca viola e violão, nós escuta sua mamãe Defendendo o nosso sertão Aqui é sistema bruto, caipira de tradição Nós é do trecho boiadeiro de verdade No nosso estilão caipira só temos felicidade Nós acorda arrependido, mas não dorme com vontade Nós é do trecho boiadeiro de verdade No nosso estilão caipira só temos felicidade Nós acorda arrependido, mas não dorme com vontade Nós é do trecho boiadeiro de verdade No nosso estilão caipira só temos felicidade Nós acorda arrependido, mas não dorme com vontade Nós acorda arrependido, mas não dorme com vontade O peão é assim mesmo Na hora que tem que fazer, faz e pode até arrepender de pôr Mas logo dá vontade de fazer, vai lá e faz Como diz um amigo nosso que foi a Bando Lima Nós não volta pra trás nem pra pegar impulso Diga aí nessa moda Manda um abraço pro Rafa, Rafael Henrique Que é meu parceiro na composição Dessa letra aí, dessa moda Essa moda é nossa e tá vindo um CD aí Recheado de moda boa De modão, de muita composição nossa também Que a gente tá sempre fazendo com muito carinho Pensando em agradar aqueles que curtem o trabalho de Campo Grande e Corumbá Vocês dois já devem estar beirando Tinha um carreira no Valdezão Ah, rapaz, quem dera De quantidade Já tá beirando umas 500 Eu acho que nem na quantidade Mas é bom saber que vocês dois Mas graças a Deus No primeiro trabalho de vocês foi uma carreada de moda De Rafael Henrique Foi bastante E Campo Grande Inclusive nesse novo Tirando os seis CDs da nossa carreira O CD de 2018 foi um CD de releituras Teve 18 faixas Um CD gravado ao vivo aqui em Franca E teve apenas uma composição nossa Que era a música de trabalho Que a gente vai mostrar pra vocês também daqui a pouco Mas tirando esse A maioria, acho que 90% do nosso trabalho É de composição do Campo Grande Do Rafael Henrique É mais autoral Justamente pra colocar um pouco da nossa essência O que a gente gosta O que o pessoal fala Ah, mas às vezes você não cresceu na roça A gente faz muita música falando de fazenda De sítio, de roça De coisas rurais A gente não cresceu Mas a gente tem isso Na veia Na essência Nós somos de Franca Interior de São Paulo A gente tá aqui na divisa com Minas Gerais E a nossa família também É interiorando Então a gente tá sempre em fazenda Em roça Em sítio Buscando a verdadeira essência Não nasceu na roça Mas entende do negócio E a gente passa isso pro papel De vez em quando Muito bom O Nós é do trecho É do último disco ou não? É do CD mais recente Que vai sair agora Esse mês O sexto CD É o sexto CD Inclusive ela dá um nome ao CD Nós é do trecho Bom demais Muito bom Mais uma Vamos lá Ó, agora vocês entenderam Por que eu resolvi ficar quietinho aqui Não vou tocar mais Nem vou tocar Essa que nós vamos fazer agora, Nardão Ela é um hino já da música seitaneja Não tem nem o que falar Ela que foi consagrada Nas vozes de milionário José Rico E o Campo Grande fala audácia Eu falo é cara de pau Que a gente teve De regravar E colocar um pouco do estilo De Campo Grande e Corumbá Regravou Regravou a carta Linda canção Olha lá Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que não pude te contar Quando você ver eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Lá sozinha não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asa Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Ele um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham E rolavam como pedras E ela só me escutava Ao enxugar minhas lágrimas com um beijo Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi E vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Lá sozinha não vou mais Como eu poderia dar a ela essa carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi E vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Lá sozinha não vou mais 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 É, foi bom você sentir da cara de pau E gravar Ficou bom rapaz Mas é como o grosso Não é? Ousadinho A cara de pau O jeito que vocês quiserem Mas no popular Minha cara de pau Ficou bom demais O couro dos bichos é dessa grossura aqui A boda é indiscutível A boda é boa demais A gente gravou em forma de homenagem A gente não tem nem o que falar De Milionários é rico É uma dupla que é Nossa inspiração Não só do Campo Grande Corumbá Mas na música sertaneja De uma forma geral Tem uma linda história E nós gravamos com todo o respeito E carinho do mundo E claro também com o aval Dos compositores Que é o Álvaro Sócio Cláudio da Mata Que prontamente passaram A liberação da música pra gente E assinaram embaixo A regravação Antes de lançar A gente mostrou pra eles Ó, a gente deu uma mexidinha Aqui no ritmo Fica à vontade Ficou muito bom Gostou Gostaram Gostaram Graças a Deus Aprovaram É, ficou um pouquinho mais dançante A ideia do arranjo Dessa reeleitura Foi de vocês dois Foi a nossa Contorini Mesquita Na verdade Nossa Contorini Mesquita Que produziu esse CD ao vivo Do Campo Grande Corumbá E a gente sentado lá Ele começou a bater o violão Falei, vamos aí O caminho é isso Boa sorte Vamos fazer assim O caminho é isso Vamos por aí Bom demais Vamos mais um pouquinho De Campo Grande Corumbá Que tá bom demais Vamos mostrar Que nós gravamos Com Mato Grosso e Matias Mais outro Não sai da minha mente Campo Grande Corumbá E Mato Grosso e Matias Vamos lá Bora lá Você tá querendo É acabar comigo Sou menos que um amante Mais que um amigo E nessa história louca De amor proibir Com gosto de pecado E sabor de perigo Te quero tanto Mas eu não te tenho Te amo tanto Mas eu não te toco Mas viajo fundo em seus olhos Me apaixonando pelas suas fotos Porque fui amar assim Alguém que não me pertence Porque a vida foi injusta com a gente Um amor impossível Caso proibido Me deixou perdido Tô louco Sozinho Coração bandido Porque fui amar assim Alguém que não me pertence Porque a vida foi injusta com a gente Com amor impossível Caso proibido Me deixou perdido Tô louco Sozinho Coração bandido E não sai da minha mente Te quero tanto Mas eu não te tenho Te amo tanto Mas eu não te toco Mas viajo fundo em seus olhos Me apaixonando pelas suas fotos Por que fui amar assim Alguém que não me pertence Porque a vida foi injusta com a gente Com amor impossível E não sai da minha mente Chegou a hora de tirar do papel o sonho de construir a sua casa Aqui no Santa Helena Você encontra tudo para construir Reformar e decorar Com condições especiais Só na loja forte do interior Você encontra tudo para a sua obra Em até 10 vezes sem juros Isso mesmo Em 10 vezes sem nada de juros Materiais para construção Santa Helena tem tudo Santa Helena Avenida Demar de Barros 701 E não sai da minha mente O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa. A do corpo e da alma. Legenda Adriana Zanotto